Música O prefeito de Cidrolândia, Marcelo de Araújo Ascoli, durante uma solenidade de outorga de título de cidadania, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal eletrônico Região News para falar sobre sua gestão que nos próximos 70 dias completará dois anos. O chefe do executivo começou pontuando as críticas que tem sido alvo na Câmara Municipal. A crítica faz a gente se mexer mais, trabalhar mais, tentar corrigir os erros que se cometeu, porque todo mundo só não erra quem não faz. Então a gente tem os nossos erros, nossas falhas e a crítica é construtiva. Na hora um ou outro, ou até o prefeito pode ficar meio chateado, mas tem que usar a inteligência, perceber que aquela crítica tem um motivo e que muitas vezes parte de alguma falha administrativa. Então vamos buscar aproveitar aquela crítica para poder melhorar a gestão, corrigir algum erro. Sobre a derrota no Legislativo, do projeto que concede o reajuste de equiparação salarial dos professores, o prefeito diz que respeita a decisão dos parlamentares, mas que não será inconsequente de propor uma pauta que provoque um estrangulamento financeiro da prefeitura. Não adianta o governo propor uma lei que é impossível de ser cumprida, porque daí já está errado. Propor uma lei sem um estudo de impacto financeiro, aonde você não tem como cumprir, então já seria uma leviandade. Então nós temos que procurar, corrigir, verificar, olha, faltou isso aqui, faltou aquilo. Trazer os vereadores para darem as suas sugestões, dialogar mais. Eu creio que nós ainda podemos reconstruir essa pauta e retomar essa pauta de uma maneira ou de outra e buscar melhorar e entender como o Salutar não foi aprovado, porque a vontade da maioria dos vereadores é que não era de acordo com o que eles achavam ser o mais adequado. Nós vamos retomar a conversa, buscar melhorar e poder atender com responsabilidade os professores. Sobre as ações de seu governo, o prefeito foi enfático ao afirmar que priorizou o setor educacional nesses dois primeiros anos. A construção de uma creche no Cidrolar em fase de acabamento e de uma escola no Jardim Paraíso são reflexos do empenho de sua gestão na educação, além da ampla reforma da Escola Municipal Porfíria Lopes do Nascimento, Cozinha Piloto e dos Centros de Educação Infantil. A área da educação, reforma lá da nossa Cozinha Piloto, foi um dos primeiros desafios. O Tribunal de Contas, com três meses de gestão, veio fazer uma varredura na nossa Secretaria de Educação. E nós fomos lá e enfrentamos os problemas, não foi fácil, foi difícil na época para nós, ainda com uma inexperiência, ainda. Mas com humildade e muito trabalho nós conseguimos reformar a nossa Cozinha Piloto, modificar algumas coisas, foi importante. Buscar, por exemplo, na escola a Irmã Demétria, que é um centro de educação infantil que estava fechado por dificuldades no prédio, e o prefeito criança também. E nós fomos lá, trabalhamos com a nossa própria equipe de manutenção, reformamos aquela escola, entregamos ela pronta com, eu acho que com quatro, cinco meses de gestão. Nós ficamos muito felizes. Nós temos reforma, que iremos inaugurar agora, reforma e ampliação da escola, Cantinho Feliz, que é um centro de educação infantil no bairro Pé de Sede. Tem reforma e ampliação da escola, do centro de educação infantil do Pindorama, que iremos entregar em breve. Tem a grande reforma da escola Porfíria, que é quase uma escola nova. Então, são muitos investimentos. Todas as escolas do município sendo atendidas. Pedro Aleixo, reformas em banheiros. Temos emendas parlamentares que estão se consolidando, que nós iremos investir na educação. Mas tem muito. Nós temos uma UPA, que a maioria das prefeituras não consegue colocar em prática o funcionamento. Um investimento inicial de 300 mil reais, custeados inteiramente pelo poder público municipal, recursos só do executivo. E nós enfrentamos, teimamos e colocamos a UPA para funcionar. Então, diferente de outros municípios do próprio estado, que não conseguiram, nós conseguimos. Nós temos uma questão do destino dos resíduos domésticos, do lixo doméstico, onde nós tínhamos uma despesa de 90 mil reais por mês. Com a necessidade do devido transporte não colocar mais o lixo no lixão, nós estamos encaminhando a Campo Grande por orientação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, porque lá tem um ateu sanitário. E é o mais próximo aqui para nós. Mas aumentou o nosso custo de 90 mil reais por mês para 300 mil reais por mês. Então, são desafios que a gente tem que enfrentar todos os dias. Estradas. Talvez um dos municípios que tem a maior extensão de estradas vicinais, e a gente falta muito. E eu ando, eu vou nos lugares ver. Falta muito, mas temos trabalhado para tentar melhorar nossas estradas vicinais. Recapeamento de algumas ruas, onde o asfalto já estava desgastado. Nós conseguimos ir de boa qualidade, que eu acho que vai durar bastante tempo. Graças a uma parceria, agradecer ao Governo do Estado por isso. Nós temos a duplicação da saída para Maracajú, aquele trecho do núcleo industrial. Então, investimento também do Governo do Estado. A busca pela melhoria, rede de abastecimento de água e novos poços de água, reservatório, dando mais tranquilidade por mais anos, talvez por 10 anos ou mais, com água suficiente para atender a nossa população. Um investimento de mais de 4 milhões de reais. A rede de esgotamento sanitário, que nós estaremos aí recebendo investimento de mais de 20 milhões de reais para a nossa cidade. E ninguém investe em esgoto, mas o Governo do Estado está investindo, pedido nosso e atendido pelo Governador. Entre as ações pontuadas pelo chefe do Executivo, a estrada que liga o frigorífico Balbinos à rodovia MS-162, que até agora não saiu do papel. Segundo o prefeito, máquinas da Prefeitura abriram a estrada e a Secretaria de Obras já fez o fechamento das limitações. Os recursos do Governo do Estado não chegaram em decorrência do período eleitoral, mas espera concluir as obras nos próximos 90 dias. Com o recurso próprio estamos fazendo. Nossa perna é meio curta para fazer toda aquela obra. Mas nós estamos tentando, estamos fazendo. Mas nós temos a parceria com o Governo. O motivo de não vir o repasse agora, eu creio que é o período eleitoral. E nós esperamos que, passado esse período, a gente consiga o apoio do Governo. Nós precisamos unir as mãos, nos dar as mãos. Governo municipal, estadual e federal. Não se faz nada sozinho. O secretário de Governo manifestou preocupação quanto à agilidade em resolver o impasse desta obra. Desde a abertura do frigorífico, o município tem essa preocupação. Por quê? São veículos pesados, carregados de animais, outros da carne já produzida, digamos assim, congelada. Então, o que passa dentro de vilas e próximo de casas, inclusive creche, que nos preocupa. E a Prefeitura precisa muito tirar esse fluxo de caminhões de dentro da cidade, principalmente a rota que hoje faz, que foi a rota alternativa encontrada. Então, tinha-se inicialmente uma conversa com o Governo do Estado para que se estabelecesse uma parceria, porém, iniciou o período eleitoral. E o município, preocupado, já está com suas máquinas, com seus funcionários, fazendo a abertura e preparando para estar cascalhando essa estrada e, assim, poder oferecer para esses veículos que vêm até o frigorífico e saem do frigorífico uma rota mais segura e mais tranquila para o nosso povo de Cidrolândia. A Prefeitura já cumpriu o papel dela, que é a elaboração do projeto, para a implantação disso. O frigorífico Balbinos já começou a sua atividade, inclusive, já está exportando. Então, as entraves são, literalmente, de ordem burocrática. O recurso está destinado pelo Governo do Estado. Nós só temos que fazer agora, dado que a Prefeitura apresentou o projeto, os convênios, porque a nossa ideia é liberar esse recurso para a Prefeitura. A Prefeitura vai dar uma parte desse recurso e o outro recurso vai vir da Semagro, através do Fundo de Apoio e Industrialização. No final da entrevista, o prefeito falou do comprometimento de sua gestão com os servidores públicos e da renovação da frota de veículos para atender as secretarias. Os pagamentos têm sido feitos até, não me falha a memória, é difícil a gente ter chegado no quinto dia útil de cada mês, o que é difícil, não é fácil estar pagando em dia. Mas, para isso, a gente tem que ter responsabilidade. Então, quando a gente discute correção salarial, aumento salarial, tem que ter responsabilidade para poder pagar. O dinheiro da gestão, ele é bastante, mas as obrigações são muitas. Então, às vezes, falta recurso para investimento. Mas nós compramos dois caminhões novos e pagamos, não devemos nenhum real para ninguém. Compramos cinco carros novos e pagamos, não devemos nada a ninguém. Recebemos de emenda duas caminhonetes novas para a saúde, mais um carro, dois carros pequenos. A Assistência Social comprou duas Spin e mais um... Nós temos uma ambulância que, juntamente com a Câmara, nós compramos para o Hospital de Cidrolândia, no valor de 160 mil reais. Temos mais duas ruas de emendas de parlamentar federal, que devem sair até o final do ano, início do ano que vem. Três ambulâncias. Estamos na luta e nós vamos seguir brigando. Semana que vem, acho que vamos para Brasília passar, não o Pires, passar a bandeja lá ou a bacia, que nós vamos tentar. É a nossa obrigação trabalhar, buscar, pedir parlamentares estaduais, governo do Estado, sociedade civil. Estamos buscando modernizar com leis mais modernas, no que diz respeito à lei de uso e parcelamento do solo, foi aprovada na nossa gestão. Nós temos a outorga onerosa, que é uma maneira de captar recursos também para o município. Então, nós estamos buscando todo o aparelhamento necessário para trazer a situação financeira do município cada vez mais pujante para investimentos, não só para tocar a máquina. Temos uma Assistência Social que recebe a melhor idade, é a única do Estado que dá almoço, que atende com carinho e respeito lá, e dá almoço em muitos lugares, não fazem mais. Centro de Convivência de Idoso, Centro de Convivência Infantil. Temos ainda o Centro de Passagem lá no Seminário, CRAS, CREAS, tudo funcionando, unidades básicas de saúde funcionando. Inauguraremos agora o novo Centro de Especialidades, no antigo posto central, onde todas as especialidades ficarão ali. Um investimento grande do município, e ali a gente pode falar agora que acabou uma parte do período eleitoral, o investimento do deputado Dagoberto na reforma do antigo posto central, e hoje será o nosso Centro de Especialidades. Em frente ao Banco do Brasil será o nosso posto central, que também receberá uma melhoria da estrutura. Então tem muita coisa sendo feita. Prefeito, ante toda essa explanação, e o senhor eventualmente não pontuou, a creche no Cidrolar, a escola no Paraíso, que está em andamento, uma obra gigantesca que vai desafogar o setor educacional naquela região, que é a região que mais cresce no município de Cidrolândia. Mas também tem as críticas, a gente observa através do termômetro na Câmara, os discursos mais acalorados, e as críticas em diversos setores da administração. Como é que o senhor encara isso? É bom. A crítica faz a gente se mexer mais, trabalhar mais, tentar corrigir os erros que se cometeu, porque todo mundo só não erra quem não faz. Temos nossas qualidades, nossos defeitos, nossas falhas, nossos méritos, mas a nossa equipe é boa e está tendo resultado. Nós temos mais de 30 pontes feitas em nosso município em menos de dois anos. Temos tubulação, manilhas colocadas em diversos locais, cascalhamento de muitas estradas, patrulhamento de outras, como nós estávamos falando da estrada do frigorífico, a conservação das nossas ruas que não têm asfalto, a conservação daquelas que têm asfalto com o tapa-buraco, que é feito rotineiramente. Nós temos ainda o recap. É a luta de todos e a nossa gestão é bem democrática, porque cada um tem o seu apego partidário, a sua preferência, e isso está trazendo recursos para a nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto